Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir bem? Sim, confirmam? Vamos lá iniciar a nossa sessão. Bom, o meu nome é Fernando Marcos, espero que se encontre bem. Eu sou da Inca Markets. A Inca Markets é uma marca registrada de educação financeira, criada por mim e pelo meu sócio, eu sou o Melanjeira, que está aqui à frente. É um trabalho nosso, que nasceu em 2017 e que vem de um passado nos mercados financeiros de cerca de 20 anos. Eu hoje vou falar um pouco sobre a nossa história, que é para vocês perceberem o que é que nós fizemos mal, porque fizemos muita coisa mal. Nos nossos primeiros investimentos fizemos muita asneira. Como eu tenho a certeza, se todos vocês forem verdadeiros, também o fizeram. Vamos abordar aqui um conjunto de coisas e depois falar sobre os fundamentais, sobre inflação, sobre taxas de juros e vou-vos mostrar alguns gráficos que é para vocês também se animarem nesta fase já tardia do dia. Antes de avançar, agradecer, agora que já entraram mais pessoas, agradecer à XTB pelo convite, por este magnífico evento, mesmo um grande evento, a todos vós que estão aqui, prescindiram de um sábado para virem ouvir coisas de educação financeira, coisas de investimentos. Não é fácil, eu já vos vou mostrar alguns estudos de literacia financeira, que é para vocês terem conhecimento do que é que se passa. E agradecer também aos meus colegas oradores-anecedores, fizeram um excelente trabalho, o José, o Luís e o Eugênio, fizeram três excelentes apresentações e eu vou tentar acompanhar o que eles vos tiveram a capacidade de mostrar. Eu, Fernando Marcos, sou um jovem algarvio, já fiz e faço um conjunto de coisas na minha vida e vou nesta apresentação, como sou sempre, para quem acompanha os webinários da XTB já há muito tempo que a Inca Market faz parte desses webinários, com muita frequência. Na próxima semana, quinta-feira, penso eu, vamos estar novamente a administrar um webinar ao vivo. Quem não nos conhece, que nos acompanhe, dê-nos a oportunidade de verem como é que nós trabalhamos. Nós queremos pessoas novas, queremos ajudar a educar e a contribuir para a literacia financeira da sociedade. Mas vamos avançar porque, de mim, se quiserem saber, vão ter a capacidade de saber melhor mais à frente. Plano para hoje. Vou falar sobre a nossa história, sobre literacia financeira, porque isto que nós estamos a fazer aqui é contribuir para a vossa literacia financeira. E acreditem, eu tenho 20 anos de mercado, um conjunto de formações muito interessantes e continuo a necessitar de aprender mais. Porque isto é um mercado constante. O que hoje funciona, amanhã pode deixar de funcionar. Por isso, vão ver o que eu tenho para vos dizer. Se tiverem questões, vão fazendo. Como a apresentação vai demorar cerca de uma hora e, no fim, poderá faltar algum tempo, se faltar tempo para as questões, fazemos-lhe depois lá fora. Então, vou começar por perguntar. Perguntas. Quero fazer algumas perguntas. E, para que isto seja dinâmico, nesta hora já tardia, é importante que vocês também respondam. Basta levantarem o braço, fazerem com a cabeça. É importante que comuniquem comigo para eu perceber também quem é que eu tenho aqui à minha frente. Eu vou ser sempre o primeiro a responder. Primeira questão. Tempo barra experiência a investir, a fazer trading, as duas, como vocês quiserem. Eu vou responder em primeiro lugar. Eu comecei nisto em 1999, quando tinha acabado de entrar na universidade e achava que percebia de mercados como o caraças e meti-me nesta coisa dos mercados financeiros. Era o guru, sabia tudo, não sabia nada, obviamente. Hoje sei um bocadinho mais, mas ainda tenho muito para aprender. Eu tenho cerca de 20 anos. E aqui na sala? Quem é que ainda nunca investiu nem nunca fez trading? Levanta o braço. Ok. É bom. Vocês estão a fazer o mais certo, que é começarem pela educação, pela formação. Quem é que já investe há mais de um ano e menos de 10 anos? Ok. Também já temos algumas pessoas batidas. E quem é que tem mais de 10 anos disto? Ótimo. É normal, num evento destes, encontrarmos estas plateias. Mais pessoas com menos experiência, mas também temos pessoas com muita experiência. O que é bom. Por isso, estas pessoas com mais experiência também me vão ajudar a responder aqui algumas questões. Segunda questão. Quem começou a investir sem fazer formação? Eu? Só? Investir. Investir em ativos financeiros. Ok. Como eu estava à espera, no mínimo 50% da sala? Eu, infelizmente, comecei a investir sem qualquer formação. Apesar de ser licenciado em gestão e ter mais formação na área, no início não percebi nada disto e achava que sabia. E agora vamos falar mais importante. O que é que vocês têm de fazer? Dizer a verdade. Porque no trading, nos investimentos, quem investe tem que ser verdadeiro. Não é só dizer quando ganha, vão para o café, peito inchado e tal, não se armarem os melhores lá do bairro, mas quando perdem, calam-se. Ninguém sabe nada. É como muitas pessoas que eu conheci até novembro de 2021, andavam de Ferrari e de Porsche. E eu digo-vos já que não tenho um Ferrari e não um Porsche. Mas depois de novembro de 2021, desapareceram do mercado, dos Youtubers, dos Facebooks. Para uma coisa que certamente muitos de vós sabem o que é que aconteceu. Então vamos lá. Terceira questão. Oi? Este Power. Quem já derreteu uma conta de investimentos? Derreteu? Não significa que tenham perdido 100% da conta. Significa que tenham perdido uma parte significativa da vossa carteira. Eu perdi e certamente todos vós que estão aqui se já fizeram investimentos, já tiveram desvalorizações significativas na vossa carteira. Tenho a certeza. Nós na IncaMarket temos mais de 200 clientes, acreditem, mais de 200 clientes. Eu sei a história de muitos clientes, já faço webinários deste tipo há muito tempo, quando ainda era muito difícil juntar tantas pessoas numa sala com interesse em empreender e a partilhar. E eu conheço muitas pessoas que fizeram isto, derreteram uma conta de investimento. E eu fiz sem qualquer problema de admitir. Porque fiz muita coisa mal. Então a minha missão para hoje, depois de tudo aquilo que os meus colegas vos transmitiram, é também partilhar a minha história. Eu não sou melhor nem pior. Certamente nesta sala, muitos de vós têm muito mais competências ou skills para investir, para fazer trading, o que for. Mas há uma coisa ou duas coisas que eu faço muito bem e dificilmente alguém fará melhor do que eu. Pode fazer com o meu. Que é a persistência, a consistência e a mitigação do risco. Eu sou um freak de mitigar risco. Ou seja, tudo o que eu faço é com o risco completo da minha carteira completamente mitigado e com muito trabalho. Que isto dá tudo muito trabalho. Então, a minha missão nesta conferência é contribuir para que vocês não façam a maior parte destes erros. Então eu vou vos dizer o que é que me aconteceu. a ver se vocês se reveem nisto tudo. Vou-vos contar a verdade. Vamos lá. Como é que eu iniciei o meu percurso no trading? Infelizmente, foi desta forma. Eu vou vos dizer infelizmente. Foi assim. Assim se passa. O meu primeiro trade, eu senti-me desta forma. Ou seja, o maior. Fiz na altura das tecnológicas, antes da bolha das dotcom, como muitos de vocês certamente devem ter conhecimento do que aconteceu a partir do ano 2000, eu fiz o investimento. Tinha uma carteira de algumas poupanças que fiz. E nos primeiros trades que fiz, nos primeiros investimentos que fiz, eu quase dupliquei a minha carteira. Então, meus amigos, eu senti-me tipo o que vocês têm aqui. Era o maior. Eu falava sobre trading, eu falava sobre ações, eu falava sobre tudo. Certamente, se vocês meterem a mão na consciência, muitos de vós já fizeram algo disto. Independentemente de investirem há muito tempo ou há pouco tempo. Acabamos sempre por quando tudo corre bem, somos os maiores. E quando tudo corre mal, caladinhos. Ninguém nos ouve falar de trading, de investir. Não, eu não faço nada disso, vou fazer outras coisas. Isto não é para mim. Os especuladores, os Ricardo Salgados. Essas coisas todas. Desaparecemos em combate. Certo? Ou nunca ninguém fez isto? Claro que façam. Há uma coisa importante no mundo dos investimentos. É sermos verdadeiros e termos a capacidade de admitir a verdade e quando alguma coisa corre, menos bem. Porque penso que sabem e se acham o contrário, estão a pensar mal, nós não ganhamos sempre. Quem vos vende isso, não vos está a dizer a verdade. O objetivo é que, no fim do ano, dos períodos, nós consigamos ter, logicamente, ganhos na nossa carteira. E essa é a maior das verdades. E é isso que eu quero desmontar com vocês. Então o que é que me aconteceu a seguir? Já estão a ver, não é? Eu era lá o Cristiano Ronaldo do Sítio e depois o que é que me aconteceu? Eu perdi a minha conta. E, literalmente, perdi a minha conta. Porquê? Porque tudo aquilo que eu pensava que sabia, que era comprar e subia até a lua, o mercado teve uma correção muito significativa e eu fui comprando fundos, fui comprando fundos, fui comprando fundos e tive um margin call. E a minha conta, meus amigos, foi à vida. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Ou seja, a ganância, a falta de formação, tudo isto, tudo ao cabo da minha conta. E ainda bem que vocês estão aqui. Ainda bem que estão aqui. Porque, ao estarem aqui, significa que estão a querer contribuir para a vossa literacia financeira. E isso é muito, muito importante. principalmente, antes de tomarem decisões de investimento, terem a capacidade de perceber o risco envolvido. E é bom para empresas da área de educação financeira e é bom para a XTB, porque todos nós queremos mais clientes e que eles fiquem cá durante muito tempo. Por isso, todos vós, hoje, vão ser melhores do que eram ontem neste processo. Mais que não seja, a aprenderem os erros que não devem fazer. Ok? E tudo o que eu estou a partilhar convosco é fruto da minha experiência. Então, vamos lá avançar. Como é que eu deveria ter iniciado o meu percurso? Com formação. 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 Perceber o que é que várias pessoas estão a fazer neste mundo dos investimentos. Vou partilhar convosco uma notícia, uma informação. Cerca de 2003 a 2004, eu resolvi voltar aos mercados em full power e fiz um curso de trading. Um curso de trading com um trader famoso. Sabem quanto é que me cobraram na altura por 12 horas de coaching? Quanto é que esse trader é conhecido? Tem livros publicados, não vou estar aqui a falar de nomes. Na altura cobraram-me 3.500 euros. 3.500 euros. Digo-vos isto com toda a frontalidade. E vocês agora perguntam. Epa! Fogo! Recuperaste esse dinheiro no dia a seguir. Eu vou-vos dizer que foi a maior cagada que eu fiz na minha vida. Porquê? Porquê? E desculpem o termo. A pessoa era esplêndida. O método de investir era esplêndido. Só que eu não era day trader. Nem nunca vou ser day trader. E aquilo que eu comprei e aprendi, nada tem que ver com a minha forma de investir. Logo, uma das coisas importantes que eu tenho para vos dizer. O que serve para um, pode não servir para o outro. E aqui não há a fórmula mágica. Vocês podem gastar o dinheiro que quiserem em cursos. Comprar cursos, aulas, coaching a todos os oradores que estiveram aqui. E mesmo assim vocês podem não conseguir fazer dinheiro. Porque há uma parte que a maior parte de vocês não está disposta a fazer. Qual é? O esforço para enquadrar o que aprenderam na vossa forma de pensar e no vosso perfil de pessoa. Há muitas pessoas que me chegam a Inca Market e que me chegam às minhas formações há cerca de 20 anos que não querem investir, nem querem fazer trading. Querem a ação. Querem meter trades. Querem a fazer trades. E depois dizerem, a culpa é de alguém. Eu sou muito bom. Ou aquele tipo é que me enganou. Etc, etc. Não procurem ação. Foquem-se nas duas regras principais. Quais são as duas regras principais? Sabem? Vou-vos dizer. Primeira, não perder capital. E a segunda, qual é? Não se esquecer da primeira. Estão aqui membros da Inca Market, muitos membros da Inca Market, que responderam prontamente. Porque isto é aquilo que nós nos concentramos no nosso trabalho. Eu sei que se vocês não perderem dinheiro, vão estar comigo muito mais tempo. E também sei que vocês sabem o que eu vou sempre dizer a verdade. Não ganho sempre, etc. Em relação a isto, quero-vos dizer que é importante investirem no real, antes devem de estar, e devem ter um broker de confiança. Eu só estou aqui nesta conferência por duas coisas. Além de me pagar um milhão de euros para estar aqui, A XTB é uma corretora, é um broker que eu respeito muito e que tem tido uma parceria de educação com a Inca Market. Por nos respeitarem e por nos permitirem também mostrar a um conjunto de investidores o que é que nós fazemos, nós estamos aqui. Somos convidados por outras, mas não percebemos ou não gostamos da forma de trabalhar. Por isso sentimos-nos muito bem aqui e mais uma vez agradeço o convite que me fizeram. Vamos avançar. As grandes verdades. E nunca se esqueçam disto. Nunca se esqueçam disto. Vão ter terrenos negativos? Ou vão ter investimentos negativos? Claro que sim. Quem de vocês pensar o contrário, peço desculpa, não está no sítio certo. Ou não tem falado com as pessoas certas. De facto vão ter. Imaginem, mesmo que todos os investimentos que vocês façam só tenham 50% de rendibilidade, vocês podem fazer muito dinheiro. Desde que tenham, por exemplo, raços de 2 para 1 na vossa escolha de investimento. Isto é básico, é elementar, mas também vos garanto uma coisa. A maior parte das pessoas não liga a isto. Pensa que entrem neste mundo e é só ganhar. Não, não é. Em primeiro lugar, preocupem-se em não perder. E essa é a abordagem correta que vocês devem ter. Avançando. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho a bola de cristal. Vocês nem imaginam os tufonemas, os e-mails que a marca te recebe. E o que é que vais comprar amanhã? O que é que vais vender amanhã? O dólar vai subir ou vai descer? O SP vai subir ou vai descer? Meus amigos, eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer amanhã nos mercados. E se vocês têm a ilusão que sabem disso, vão perder dinheiro. Nem eu, nem ninguém, sabe o que vai acontecer amanhã. E vou-vos dizer também outra coisa. Eu vivo muito bem com este facto de não saber o que é que vai acontecer amanhã. Muitas das pessoas que nós conhecemos, e muitos de vós, e eu já fiz isto, vou negociar da seguinte forma. Não. Eu sei isto para amanhã. Na reunião de dezembro da Fed, de 14 de dezembro, a Fed, ao contrário do que muitos pensam, já não vai subir a taxa de juros. Eu sei. Porque a inflação, que só é 7,2%, é muito pouco, por isso a Fed já vai deixar de subir a taxa de juros. Então eu vou negociar desta forma. Vai tudo ficar bom, o mundo vai voltar a risco-an, perfeito, perfeito. Quem é que nunca negociou desta forma? Pensando que sabia mais com o mercado, ou que ia vencer o mercado. Eu já fiz isso tantas e tantas vezes, e de certeza que muitos de vós, especialmente quem já investe há mais tempo, já cometeu estes erros. Não tenho muitas dúvidas. Se não o fizeram, dou-vos os parabéns, mas eu já conheço muitos investidores e sempre fizeram este tipo de juros. E a terceira, depende de vocês. Vocês podem todos comprar um curso, ou coaching, e garanto-vos uma coisa, vão aprender muita coisa. Mas não é por comprarem a mim, ou A, ou B, ou C, que vocês naquele momento vão fazer dinheiro nos mercados. Vocês vão aprender a ter ferramentas, se as utilizarem bem, para fazerem dinheiro a médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Todos vós, hoje em dia, estudam 12 anos, mais 3 de adolescência de turma, 2 de mestrado, 17 ou 18 anos a estudar. E vivem muito bem com isso. E depois, num dia de trading, ou num mês de trading, querem comprar um Ferrari. Mas isto cabe na cabeça de alguém. E como é que alguém vende este sonho a alguém? Como é que isto é possível? Isto não é literacia financeira. E isto não deve ser a conversa abordada nestas conferências. Aqui temos que ser sérios. E o sério é, formem-se, trabalhem, que vão conseguir ser consistentes. Não tenham a menor dúvida. Agora, não inventem. No mercado que está em zona de venda, não vão comprar. Não sejam patinhos. Os patinhos são bons para quem é mais experiente. Aproveitam-se desses para obter boas posições de investimento. Em relação à primeira parte que eu queria falar com vocês, era isto que eu tinha para vos dizer. Queria muito partilhar muito do que eu fiz. É importante perceberem. Eu cometi muitos erros. E todos nós, investidores, profissionais, lutam todos os dias para não cometermos erros. Isto faz parte. Nós somos humanos. Temos emoções. As notícias, as notícias dão-nos cabo da cabeça. Eu tenho muitos membros da Inca Market, muitos membros da Inca Market, que eu digo assim, nos indicadores económicos, por exemplo, Non-Farm Payroll, um dos indicadores mais importantes, como penso que sabem, saem todas as sextas-feiras, a primeira sexta-feira de cada mês. É os dados da criação de novos postos de trabalho nos Estados Unidos. É um indicador que movimenta muito o mercado. Já movimentou mais, mas continua a movimentar muito o mercado. E eu digo nas nossas formações, nas nossas conversas, vocês evitem negociar a criação de indicadores por causa da volatilidade, sejam tão preparados e podem levar muita porrada, etc, etc, etc. Dizemos isto. E vocês perguntam, perguntam, qual é a primeira coisa que estas pessoas vão fazer depois de saírem do pé de mim? Digam-lá. O que é que acham? Vai negociar os Non-Farm Payrolls. Mas porquê? Gostam de perder dinheiro? Eu não consigo entender. Mas eu também já fiz isso. Atenção. É por isso que eu posso dizer para não fazer. O meu sócio, que está aqui sentado, caladinho, foi um desses, um desses certólicos. Samuel, não negocia o Non-Farm Payrolls. Não, eu tenho uma estratégia espetacular. Meto uma ordem de compra e de venda e se for para cima, eu compro. Se for para baixo, eu sou short. Espetacular. Perdeu sempre. o guru dos Non-Farm Payrolls. Isto é a brincar, mas o principal objetivo é nós mantermos o nosso capital. E se vocês não perceberem estas premissas base do mercado, vocês vão investir em cursos, vão continuar a assistir isto, mas depois vão fazer as neiras. E nós queremos que todos façam menos as neiras. Façam formação, eduquem-se e acompanhem os mercados. E vamos ao segundo tema. Qual é o segundo tema? Literacia financeira. Eu sou docente universitário, mas não estou a fazer isto de uma forma académica. Mas permitam-me que isto é muito importante. É mesmo muito importante falarmos sobre isto. São dois ou três diapositivos. É que a maior parte de vocês, se calhar, não têm ideia do déficit de literacia financeira que há no mundo e muito mais em Portugal. Isto é gritante. Gritante. Bom, literacia financeira é diferente da educação financeira, não é? O que nós estamos a fazer aqui hoje é educação financeira para vocês melhorarem a vossa literacia financeira. Para quê? Para fazer essencialmente três grandes coisas. O que vocês têm aqui? Planear as vossas despesas, gerir o vosso orçamento familiar e tomarem boas decisões de investimento. Aplicarem as poupanças. Ou seja, qual é o objetivo disto tudo? É decisões financeiras informadas. E todos nós que estamos aqui achamos sempre que temos muita literacia financeira. Todos os meus colegas fomos fazendo perguntas, eu já vos fiz perguntas, eu sei que vocês têm conhecimentos, mas o conhecimento nunca chega para responder a tudo. Então o que é que eu vou partilhar convosco? Alguns estudos para vocês ficarem preocupados. Vocês, os portugueses, etc, etc. Então vamos ver. Certamente só isto dava para fazermos aqui uma conferência, mas vamos ver um estudo da S&P do ano 2020. Vejam mais. O que é que foram fazer? Foram indagar, através de questionarem um conjunto de cidadãos de vários países, a União Europeia, sobre perguntas, despesas, orçamento familiar e como a fazer investimentos. Poupanças, que tipo de ativos sabem o que é que é juro composto, sabem o que é que não é juro composto, sabem o que é que é um fundo de investimento, sabem o que é que é um ETF, etc, etc. E vejam bem a posição de Portugal. Todos nós, de uma forma geral, já ouvimos falar disto. Mas onde é que nós estamos? Apenas, estamos em último, apenas 26% dos portugueses inquiridos conseguiram responder certo a todas as questões. Isto é preocupante. E nós estamos aqui a contribuir para que isto melhore. Este estudo não é muito antigo. Este estudo não é muito antigo. Ok? É importante todos nós tomarmos decisões de investimento informadas. Não sei se tenham bem noção disto. Sim? Não? Talvez? mais ou menos. Isto é preocupante, na minha opinião. E cabe a todos nós porque eu estou a partilhar o pouco que sei com vocês para vocês também conseguirem partilhar com as pessoas que estão perto de vós. E esta é a premissa do mundo dos investimentos. É comunidade. É partilha. Todos nós sabemos mais de uma coisa do que outra. Há milhares e milhares de empresas. Se cada um de nós, seguindo a apresentação anterior, fosse estudar uma, teríamos uma grande comunidade de investidores para escolher as boas e as mais empresas principalmente investindo em valor, em médio e longo prazo, procurando empresas com vantagens comparativas, com avenidas de crescimento e com boas equipas de gestão. Este é o grande princípio. Avançando-nos. Vamos lá. Para mais um estudo. Este dispositivo vê-se muito mal. Eu peço desculpa. Mas este estudo é da CMVM, que foi feito pós-pandemia. Foi também indagar portugueses, no fim de 2020, início de 2021, sobre um conjunto de questões. Então vejam bem. Agora tenho mesmo que ler. Peço desculpa. Apenas 28% da população portuguesa é investidora. 8% já foi e 64% nunca investiu. Ou seja, um quarto da nossa população investe, a outra não investe. Se tiver dinheiro, deixa-o no banco, num depósito a prazo, a perder 10% ao ano. Essa é a conclusão. Está a acontecer. Quem tem liquidez e se está num depósito a prazo, está a perder dinheiro de 10% ao ano, porque é a inflação que nós temos. E isso vocês não têm a menor dúvida. Está bem? Por isso, deve-se investir. Não gastam de comprar ações. Não se sentem confortáveis para comprar ações ou o que for. Formem-se para começarem pelos ativos que vocês mais percebem, mais se enquadram e depois vão caminhando para outro tipo de ativos. Ok? Só mais uma coisa que também me preocupa. Mais de um terço dos entrevistados não poupou nos 12 meses anteriores. Níveis de poupança que também influenciam a capacidade de investir. Se quiserem ver mais sobre este estudo, está na página CMVM. É muito completo e muito importante. Vamos então agora à parte mais interessante, à parte dos fundamentais. Vamos falar sobre inflação, sobre taxas de juros e, permitam-me, eu vou juntar isto tudo com gráficos. Vamos apresentar aqui alguns gráficos. Nada disto é decisões de investimento. Isto é apenas a minha opinião pessoal e não constitui qualquer aconselhamento. Eu vou-vos dar a minha opinião relativamente a um conjunto de coisas. E vou-vos mostrar o seguinte. Se vocês soubessem essas coisas, tinham tido a capacidade de aproveitar e ter feito dinheiro. Mas o que está para trás já é fácil. Já passou. Então vamos tentar ver o que é que pode acontecer para a frente. E eu não tenho uma bola de cristal. Eu tenho é que ter um plano. Ou seja, eu tenho que ter um plano e todos vocês vão ter que cedir se acham que vamos ter um mercado de risk on ou vamos ter um mercado de risk off. Se acham que a Fed já vai parar ou desacelerar a subir a taxa de juros de vez ou não. Se acham que vamos ter a recessão ou não. Essa decisão tem que ser sempre vossa. Porque vocês são donos das vossas decisões de investimento. Não podem é querer comprar e vender a toda hora e a todo segundo. Isso é meio caminho andado para perderem dinheiro e para se esgotarem e para desaparecerem do mercado. Isto por experiência própria. Obviamente. Então vamos lá. Continuando. O que vocês têm aqui é algo que vocês pensam que de uma forma geral já sabem. Mas isto é muito importante. Eu vou partilhar com vocês. Informação. Todos estes gráficos económicos indicadores são retirados da Trading Economics que é um site de informação económica grátis que eu pessoalmente gosto muito. O que é que vocês têm aqui? Inflação nos Estados Unidos. A maior economia do mundo. Vejam bem. 20 meses 20 meses superior a 2% e 18 meses superior a 5%. Se não sabem eu explico-vos de uma forma geral todos os bancos centrais têm um mandato e no seu mandato está sempre a estabilização do nível de preços. E na gíria económica considera-se como já foi dito aqui que a estabilização do nível de preços é atingida aos 2% com 2% de inflação. Vejam bem. 20 meses acima de 2%. E agora vou-vos mostrar uma coisa que é este gráfico este quadro da inflação eu vou colar ao gráfico do dólar index. Do dólar. Para vocês verem se isto vos poderia ter ajudado ou não. Então vejam bem. Vocês têm aqui o gráfico da inflação nos Estados Unidos e têm aqui o gráfico do dólar. Do dólar index. sem querer entrar em grandes preciosismos da análise técnica que não é o objetivo da nossa sessão vejam só se há uma relação ou não entre a subida da inflação desde o tal mês de 10 aneiro de 2021 com o gráfico do dólar. Vejam bem. Inflação nos Estados Unidos a subir dólar a subir. Estas coisinhas todas que vocês veem aqui, estes apontamentos não é brincadeira. São trabalho árduo. O que é que isto diz? Todas as reuniões que a FED foi fazendo ao longo de 2021 e de 2022. Todas se vocês tiverem acesso a isto não conseguem ver bem porque isto realmente está pequeno. Então todas as reuniões apontadas penso que sabem que a FED só começou a subir taxas de juros em março de 2022 só em março de 2022 vejam bem onde é que a inflação estava em março de 2022 vejam bem meus amigos é 8% e a FED foi lenta lentíssima a subir as taxas de juros e esta subida do dólar é essa expectativa se achas de juros a subir procura do dólar pela sua remuneração. E eu tenho-vos a dizer o seguinte se tiverem tempo vão ver a nossa participação que nós tivemos com a XTB no Investing Day que foi gravado em novembro de 2021 está na net no canal do YouTube da XTB então vamos ver a nossa participação porque a nossa participação tinha exatamente este gráfico mas só até novembro de 2021 antes de iniciar o tapering nos Estados Unidos e nós dissemos basicamente o seguinte inflação altíssima a FED vai ter que subir taxas de juros e feito previsível é força no dólar foi isto que nós dissemos basicamente e nós e não tenho a menor dúvida eu em particular comprei dólar e comprei dólar e comprei dólar e foi dos anos mais fáceis que eu tive a negociar porque eu só tive que seguir a expectativa do mercado e os fundamentais e isto nasce do que é esta ideia de investimento não foi porque eu ouvi o A ou o B eu gosto muito de ouvir todos mas foi porque eu usei a minha cabeça vi o que é que aconteceu no passado andei a ver os gráficos todos no passado o que é que aconteceu ao dólar em períodos de expectativa de subida de taxa de juros no passado .com subprime eu fui ver isso detalhar tudo e depois fui investindo 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 ganho sempre acerto sempre claro que não mas quando eu não ganho quando eu não tenho sucesso eu mitigo o meu risco isso sai dos meus investimentos quando eu apanho o comboio eu deixo correr e posso dizer uma coisa estão aqui membros da Inca Market não me deixam mentir quem nos acompanha há muito tempo sabe que é isto que nós vendemos e não precisamos inventar muito mais apanhar o comboio certo de uma coisa e depois negociar este gráfico ou este ativo por replicação em outros é muito fácil aqui posso usar um termo que eu não gosto de usar nas marcas seria fácil ok mas é muito trabalhado o que está aqui tudo isto acompanhar as suas reuniões ler as reuniões todas ouvir o que é que Paulo diz interpretar o que Paulo diz Paulo é o governador da Fed tudo isso dá muito trabalho dá de facto muito trabalho mas dá muito gozo porque é possível planear não é possível perceber saber o que é que vai acontecer é possível planear e os planos ou funcionam ou não funcionam quando o plano quando o investimento vai no segmento do nosso pensamento deixamos correr quando não vai correr cortamos as perdas e é assim que nós vamos criando a nossa cartória de investimento e não tenho a melhor dúvida tudo independentemente de vocês gostarem mais de fundamentais análise fundamental ou análise técnica ou das duas independentemente do que vocês gostarem para terem sucesso nos investimentos se não sabem vou-vos dizer têm que perceber muito bem as políticas monetárias dos bancos centrais porque influencia tudo eu vou-vos dizer eu sou analista técnico eu tenho o nível do CMT mas eu nunca mas nunca invisto sem saber a política monetária de todos os bancos isso está no meu corpo e depois eu utilizo a análise técnica para decidir as melhores zonas de compra ou de venda sem dúvida mas a análise fundamental está sempre presente para definir o meu bias qual é a expectativa do mercado o mercado já está a descontar que a Fed já não vai subir mais as taxas já que vai desacelerar claro que está está o mercado já descontou que vamos ter inflação a recessão vamos ter ou não vamos já foram estudar dominam os indicadores é isso que devem fazer porque o mercado antecipa os mercados financeiros antecipam o que poderá vir a acontecer e vocês têm que andar sempre nesse pensamento é por isso que muitas vezes as empresas têm resultados excelentes e quando sai o resultado o que é que acontece a acotação desvaloriza e vocês não percebem porquê porque já estava mais descontado essa apreciação e é esse o trabalho que vocês têm que fazer claro que não é fácil para mim é difícil por isso para vocês também tem que ser no mínimo tão difícil quanto é para mim mas é possível e investir a médio longo prazo fazer investimentos em valor há uma perspectiva podíamos falar sobre isso noutra formação noutra conferência que é como investir em valor encontrar as grandes vantagens comparativas as empresas com avenidas de crescimento ver boas equipas de gestão tudo isso deve fazer parte do vosso credado vamos lá avançar e agora vamos lá a inflação na zona euro não sei se sabem espero que saibam temos uma inflação de 10,6 o flash da inflação foi de 10,7 mas saiu já a revista 10,6 10,6 de inflação quanto é que nós andámos a ter inflação até ano de 2021 zero ou não tínhamos inflação isso está um contrasenso para as economias e agora temos isto tudo e como é que nós nos vamos livrar disto eu não quero ser o profeta das graças nada disso eu gosto de ser desgapado e me divertido mas meus amigos isto é preocupante muito preocupante e na minha opinião na minha opinião pessoal vale o que vale os mercados ainda não descontaram tudo o que poderá vir mas eu vou-vos dar dados sobre isso está bem? vou-vos dar dados sobre isso sei que o tempo voa mas eu vou tentar que não fiquem sem informação então na zona euro temos 16 meses de inflação superior a 2% e 11 meses superior a 5% isto é uma loucura nós temos 10,6% de inflação e estão a ver já fez o pico ou não? como eu ouço muita gente dizer na Fed já fez o pico nos Estados Unidos já fez o pico na zona euro vai fazer o pico passar de 8 para 7 bom, é melhor 7 do que 8 como está nos Estados Unidos mas é muita muita inflação muita inflação isto é um efeito nefasto nos mercados então a evolução das taxas de juros inflação e taxas de juros como sabem está completamente relacionado combate subida de inflação com subida de taxas de juros e vice-versa eu não gosto nada de economia azar o vosso tem que saber economia eu gosto de economia mas eu gosto principalmente de perceber como é que os dados de economia me podem ajudar a tomar melhores decisões de investimento eu sou da área tudo bem mas mesmo quem não é da área tem que se preocupar porque isto mexe com a nossa vida pessoal eu já vou mostrar porque daqui a muito pouco tempo e vocês não sabem vão ficar preocupados bom isto são as taxas de juros se vocês fossem ver isto há um ano penso que alguns de vocês conseguem responder isto com facilidade há um ano como é que estávamos se fossemos ver este gráfico não tínhamos barras não é? estava quase tudo no zero há um ano a taxa de juros nos Estados Unidos até março de 22 já era 0,25 até março de 22 agora está em 4 a taxa de juros na zona euro era até julho de 22 quanto? zero tivemos mais de 10 anos com taxas a este nível e o que é que aconteceu agora? já está a 2 e no 15 de dezembro o que é que vai acontecer? muito previsivelmente vamos ter mais uma revisão alta eu não quero aqui fazer profecias das graças antes pelo contrário eu quero é a bull market e fazer dinheiro nos bull market mas eu tenho que vos dizer isto porque isto impacta nos nossos investimentos nas nossas decisões de investimento e principalmente na nossa vida pessoal que é isto que se trata ok? então vamos lá pronto durante o mês de dezembro durante o mês de dezembro vamos ter reuniões de todos os bancos centrais por isso esta semana que vem relaxa um bocadinho na outra tenha os non-farm peroles e começam a ter as reuniões de todos os bancos centrais e para quem de vocês acompanha mercados acompanha no dia 14 e no dia 15 estão todos proibidos de investir desculpem lá aqui a XTB é só para se manterem muito tempo nos mercados porque 14 e 15 vamos ter a reunião da FED e depois a reunião do Banco Central Europeu 14 de dezembro FED quarta-feira como sempre 15 de dezembro Banco Central Europeu à hora do almoço atenção muito cuidado dos mercados convido-vos a ligarem a excelente plataforma da XTB X-Session liguem no dia 14 e no dia 15 para verem a movimentação brutal dos ativos em resposta a estas reuniões de política monetária é bom de ver mas mantenham-se afastados para já o que é que tem aqui eu passei isto rápido é o que eu já vos tinha dito temos nos Estados Unidos uma taxa de juros de referência de 4% vejam bem os bancos centrais Banco Central Europeu e a FED fazem 8 reuniões de política monetária esperando os Estados Unidos já fez 7 até o momento e só numa delas é que não subiu a taxa de juros e nas últimas 4 reuniões teve uma subida jumbo de 0,75 a taxa está em 4% vejam bem uma pergunta muito básica quem tem empréstimos nos Estados Unidos por exemplo quem deve 100 ou 200 mil euros de um financiamento de tipo de casa qual o impacto que isto vai ter na vida das pessoas as pessoas vão ficar mais ricas as pessoas vão ficar mais ricas ou vão ficar mais ricas isto não é muito bom sinal para o crescimento económico mas temos que fazer isto porquê? porque a inflação está muito alta e a FED teve que subir a taxa de juros e vai continuar a subir a taxa de juros ou não? claro que vai continuar a subir a taxa de juros o mercado está eufórico porque no dia 11 de novembro na semana passada na quinta-feira passada saiu a inflação do mês de outubro então a inflação do mês de outubro que era 8,2 passou para 7,3 está tudo resolvido no mundo loucura SP forte risco nos mercados tudo tudo bom epá eu gosto de bull markets mas eu gosto de manter o meu capital e também gosto de fazer dinheiro vocês dizem não aproveitaste nada deste movimento claro que aproveitei enquanto swing trader tive oportunidades para aproveitar mas eu pessoalmente mas é a minha opinião cada um de vocês estará a vossa eu pessoalmente não acredito que isto esteja a resolver mas é a minha opinião eu já vos vou explicar porquê eu estou-vos a mostrar tudo aquilo que eu estou a dizer eu estou-vos a mostrar dados científicos que é o mais importante não é a minha intuição a minha intuição não serve para nada e a minha opinião é alicerçada em informação muito pertinente gostem ou não gostem para investirmos e para termos sucesso na nossa liderança financeira na nossa vida de investimentos temos de ter atenção a isto ok? então previsivelmente em 14 de dezembro a Fed vai subir mais 0,5 e o que é que Paulo governador da Fed disse na reunião de dia 2 de novembro parece que foi há muito tempo mas Paulo no dia 2 de novembro brindou-nos com mais surpresas qual foi as surpresas que ele nos brindou a 2 de novembro parece que foi há muito tempo foi há 2 semanas meus amigos nós vamos subir a taxa mais do que esperávamos durante mais tempo vamos é desacelerar a subida passado uma semana saem os dados da inflação a inflação reduz então o que é que os mercados dizem? temos um pico da inflação se temos um pico da inflação está tudo resolvido vamos comprar ações vamos comprar tudo está tudo ao desbarato calma lá eu não digo para não comprarem numa perspectiva de médio e longo prazo porque há ações que desvalorizaram 50, 60, 70% claro que sim mas tomem muita atenção que quando estamos em bear market mesmo as boas ações podem ter algumas quebras significativas por isso por isso têm que ter cuidado nas vossas decisões de investimento se têm capacidade de conta para aguentar uma eventual correção adicional é da vossa a decisão é a vossa mas na minha opinião ainda poderemos sofrer essa correção adicional eu já vos vou mostrar com dados mas volto-vos a dizer eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer amanhã eu estou a planear com base na informação existente e com base nas expectativas futuras está bom? entendido? ok isto é importante não excluam eu volto-vos a dizer eu sou analista técnica eu gosto de análise técnica mas eu nunca tomo decisões de investimento sem antes ter a análise fundamental muito bem estudada é um mix das duas e é assim que eu aprendi e vejam bem eu fiz curso de análise técnica e fiz curso de análise fundamental com os melhores então eu adaptei a minha forma de negociar e nesta que eu me sinto confortável nunca na minha vida eu tomo qualquer decisão de investimento sem conhecer os dados económicos sem negociar forex commodities ou índices ou sem negociar empresas como os meus dois como o Luís e como o Luís já não tiveram a explicar muito bem há que conhecer os fundamentais das empresas muito bem muito bem vocês têm se investem naquela empresa não é porque o vizinho do lado vos diz para investirem esqueçam isso expliquem-me qual é as vantagens comparativas daquela empresa quais são a Google tem vantagens comparativas ou não tem claro que tem tem avenidas de crescimento perspectivas de crescimento vão estudar tem uma boa equipa de gestão vão estudar é isto que vocês devem concentrar ok avançando isto são os dot plots muitos de vós se calhar não domina esta terminologia dos dot plots em queda nas reuniões de março junho setembro e dezembro a Fed para além de fazer decisões sobre a política monetária faz previsões de crescimento de inflação e do comportamento futuro da taxa de juros na reunião de setembro que foi a última que tivemos a perspectiva dos membros da Fed relativamente à taxa de juros no fim de 2022 os membros da Fed diziam com quase 100% que a taxa teria à volta dos 4,5 neste momento estamos em 4 e a perspectiva é que possa mesmo ir às 4,5 e muito mais porque a terminal rate na minha opinião não vai ficar por aqui só se tivermos na próxima leitura de inflação que será antes da reunião da Fed mais uma baixa significativa mas aí qual é o nosso plano? é este imaginemos que na inflação do mês de dezembro dos Estados Unidos nós temos uma redução ainda mais em baixa se temos uma redução em baixa o nosso plano pode-se adaptar mas eu não estou a ver que o problema esteja totalmente resolvido antes pelo contrário eu este vou vou passar o que é que eu vos quero mostrar para se preocuparem o que é que tem no gráfico de cima para os investidores com mais conhecimento aquilo está ali em cima é o spread a diferença entre a ilha das obrigações americanas a 10 anos e a ilha das obrigações americanas a 2 anos é a diferença a ilha das 10 anos menos a ilha das 2 anos normalmente quando vocês compram obrigações exigem uma taxa de juros ou uma rendibilidade superior quando compra a obrigação a mais tempo certo? do que a menos tempo é lógico o que é que está ali? na horizontal isto é importante para pensarem quero que pensem sobre isto na horizontal temos o zero ou seja quando este gráfico baixa de zero significa que a ilha das obrigações a 2 anos é superior a ilha das 10 anos o que é um pouco um contrasenso ou seja os investidores estão a exigir uma taxa maior a 2 anos do que a 10 anos e agora faço este exercício isto não é académico faço este exercício vejam bem o que é que aconteceu no início dos anos 2000? o que é que aconteceu? crise? o que é que aconteceu em 2007, 2008? aqui covid e onde é que ela está agora? o que é que isso significa? não precisa necessário economia na gíria sem grande investigação diz quando há inversão das ildes é expectável uma futura recessão económica ou seja a inversão das ildes antecipa 6, 8, 10 meses as futuras recessões económicas metam isso para investigarem para perceberem e vejam bem o quanto o spread já é negativo eu vou-vos mostrar ainda mais a informação este gráfico não é meu é de uma pessoa que eu prezo muito que se chama Astra Affleide um especialista em análise fundamental não gosto de usar o que não é meu dizendo que é meu obviamente que é que ele fez um trabalho na recessão das dotcoms a inversão das ildes aconteceu 10 meses antes no subprime 16 meses antes e no covid 10 meses antes e neste momento já temos as ildes invertidas isto poderá ser um sintoma de que poderemos vir a ter em breve uma recessão vamos ter não faço-me a mínima ideia o que vocês têm que pensar é os mercados hoje em dia estão a descontar isto os mercados já descontaram isto vocês têm que tomar esta decisão essa é uma decisão que vos compete a vocês se acham que já tomam uma decisão de comprar ativos de risco se acham que ainda não sejam prudentes e é isto que eu chamo a vossa atenção e não há o certo não é errado há um plano metam isso na vossa cabeça têm que aprender a pensar com a vossa cabeça por muito que me estejam aqui a ouvir a mim e todos os meus colegas juntem o melhor de cada um e tentem tornar-se melhores investidores e é esse o principal objetivo de todos estarmos aqui e que para o próximo para o próximo ano tenhamos a oportunidade de estarmos nós a ouvir e alguns de vós aqui a partilhar informação connosco para todos aprendermos nos mercados há que ter informação científica intuição sempre que eu investi com a intuição o que é que me aconteceu? estão a ver, não é? já investiram com a intuição ou não? e ganho da fezada que aquela ação vai subir eu tenho uma fezada do caralho o que é que vos aconteceu? perderam dinheiro ou nunca vos aconteceu? só aconteceu a mim isto? mais coisas vejam bem FedWatch Tool uma ferramenta se não conhecem deviam conhecer o que é que isto nos dá? a probabilidade do movimento das taxas de juros dos Estados Unidos nas próximas reuniões então na reunião de 14 de dezembro na reunião de 14 de dezembro 75% de hipótese da Fed subir a taxa de juros em 0,5 pontos ok? na reunião de fevereiro quase 50% e mais 10 de superior ou seja de termos uma subida em mais 0,25 e na reunião de junho que é o que vocês têm aqui muito valentemente teremos a taxa à data 2 à data 2 entre os 5 e os 5,25 ou seja ainda estamos no 4 e todos os meios de comunicação o que é que estão a dizer todos os meios de comunicação o que é que estão a dizer neste momento está tudo resolvido temos o pico da inflação a Fed vai se mesmo que suba mais algumas vezes vai subir muito menos do que esperado dólar derrete SP500 só e está tudo resolvido acham isso? eu tenho uma notícia para vos dar eu não concordo com isso não tenho essa opinião mas espero-me enganar porque todos nós vivemos muito melhor em blue market ok? dúvidas? Bande Central Europeu eu vou só mostrar-vos isto que isto é preocupante como eu já vos disse até 21 de julho a taxa de juros na zona euro era 0% e neste momento é de 2% ou seja a maior parte das pessoas foi de férias de verão acabou o trabalho foi de férias de verão na escola, etc continuou de férias em julho e em agosto e em setembro tivemos subidas em outubro também agora veio o mundial espetacular está o caso do Ronaldo vamos todos para o Natal e quando chegarmos a dezembro vai haver outra reunião em dezembro vamos ter mais uma subida de taxa de juros e quando acordarmos eu não quero dizer um palavrão, não é? estamos tramados eu vou-vos mostrar algo que se não sabem devem saber isto tem efeito nos mercados claro que tem efeito nos mercados isto preocupa os mercados podem ganhar dinheiro com isto tudo? claro que podem claro que podem é escolherem ativos a risk-off e negociarem neste sentido se não acham que isto está resolvido faço o inverso a opinião é vossa a decisão é vossa vejam bem o ano tem 52 semanas eu faço um plano de risk-on se eu só tiver 25 semanas os ativos no seguimento do que eu quero eu nas outras 25 semanas não faço nada mas naquelas 25 semanas eu tenho muita probabilidade de aumentar a valorização da minha carteira taças Euríbar Euríbar a 12 meses a taxa de juros de referência para a maior parte dos créditos de habitação em Portugal não sei se viram os dados recentes do Banco de Portugal dizem-nos que todo o stock de crédito a maior parte está concentrada com a Euríbar a 12 meses ou com a Euríbar a 6 meses é quase 80% do stock de crédito e o que é que nós temos ali? sabiam disto? vejam bem aqui no ano de 2008 a Euríbar a 12 meses chegou a quase 5,5 vamos simplificar foi descendo em 2012 andou aqui e agora naquela está quase 3% eu tenho aqui o número é 2,834 quanto é que estava há um ano a Euríbar a 12 meses? estava negativo ou seja quem deve 100 mil euros e tem um crédito com a Euríbar há 12 meses pagava 0 juros passando só na taxa de referência há 12 meses agora vai passar a pagar mais 3 mil euros por ano significa que é quase vamos fazer contas simples de 140 euros por mês e quem deve 200 mil euros? eu não vejo eu vou dizer eu tenho cerca de 100 alunos universitários no nível de licenciatura e mestrado sou revisor oficial de contas tenho muitos clientes e sou investidor que é o que eu mais gosto de fazer eu não vejo os meus clientes os meus alunos muito preocupados com isto preocupem-se porque não é quando tivermos o problema que nós vamos resolvê-lo e dá para ganhar dinheiro nos mercados com risk off ou com risk on é o bom dos mercados temos sempre oportunidades de fazer dinheiro e eu vou dizer isso porque eu já vivi muitos bear markets já vivi muitos bull markets e se tivermos um plano temos sempre mais hipóteses de fazer dinheiro eu vou só avançar o meu tempo já está isto passa rápido e eu também falo muito então eu tinha aqui algumas coisas para vocês recordarem vocês têm memória curta eu tenho não sei se vocês têm covid parece que já foi há não sei quantos anos a .com também a Lehmann Barada já foi à vida há muito tempo a crise muitos de vós que estão aqui dá para ver que na crise do Supreme já tinha uma vida ativa preenchida e devem-se relembrar o que é que aconteceu durante o Supreme e até à Troika ter vindo para lembram-se certamente se lembram o mundo ia acabar estávamos todos lixados e depois voltou tudo ao normal e entrámos no maior bull market da história e agora poderíamos ir a ver coisas menos boas outra vez pania e mais revolvemos estar um gráfico interessante já conseguem ver qual é certo? mas não tem nada a ver com análise técnica isto tem a ver com ciclos e com análise dos últimos bear markets vamos concentrar em 3 ou 4 grandes grupos de bear markets vamos lá ver o que é que tivemos aqui isto é um gráfico mensal e não liguem muito a estas linhas que estão aqui que são médias móveis concentra-se só na verde verde é sempre bom concentra-se na verde que é uma média móvel de 200 períodos e concentra-se na azul e na laranja que é a azul agora digo-vos todas 21, 55, 100 e 200 mas isso para quem não percebe nada disto também não tem interesse nenhum mas consegue ver que se calhar o mercado sempre que foi ali àquela zona o mercado teve memória certo? então o que é que aconteceu aqui? o que é que aconteceu aqui? isto é um gráfico mensal está bem? significa que cada vela destas representa o mesmo o que é que aconteceu ali? sabem? foi a crise das dot coms uma grande uma grande reação e um grande bear market quanto é que o mercado corrigiu aqui? tem noção? faça máximos corrigiu 50% 50% tivemos entre entre março de 2000 e outubro de 2002 tivemos 930 dias de bear market claro que tivemos algumas correções ascendentes tudo bem eu não estou agora concentrado estou preocupado com o grande ciclo 50% e vejam bem que este mercado veio parar nesta média móvel de 200 verbo mensal não sei se já tinham alguma vez visto isto desta forma a seguir o que é que tivemos? um bull market aí vem o supreme lemon brass e tal o mercado corrigiu 57,7% faça máximos tivemos 512 dias de bear market tem noção disto? isso é importante porque nós temos sempre para falar sobre qualquer coisa temos sempre perceber o que é que aconteceu antes o que aconteceu antes dá-me uma boa base para eu preparar e planear os meus investimentos? claro que dá sim, sim esse mesmo desta vez este bear market rebentou a média móvel de 200 períodos mensal tivemos depois um isto foi esta cotação mínima que está aqui foi 666 não lembro-me porque é um número fácil de fixar e tivemos e tivemos depois um bull market independentemente correções etc vejam bem depois disto depois disto o quão o preço respeitou estas médias móveis no máximo veio restar esta de 55 e aqui a de 100 períodos certamente todos conseguem perceber o que é que aconteceu aqui certo? o que é que aconteceu ali? a pandemia uma das maiores oportunidades de investimento que eu tive na minha vida e aproveitei-a muito bem fruto do que? de toda esta experiência que eu tive no passado então mas a pandemia foi dura nós lançámos o serviço prémio da Inca Markets no mês de janeiro de 2020 e dois meses depois tínhamos o mercado a corrigir 33% foi muito duro mas posso-lhes garantir uma coisa todos os nossos clientes acabaram para ficar muito clientes na fase posterior porque apanharam todo este bull market e agora o que é que temos? estão a ver? temos o preço o SP a retestar a média móvel mensal de 55 períodos temos muita inflação pelo mundo temos taxas de juros a subir temos mais juros para pagar mais gastos das empresas se as empresas não tiverem a capacidade de transferir este aumento de gastos todo para o cliente temos menos resultados SP fez o máximo histórico a 4 de janeiro de 2022 e desde aí está há 318 dias em bear market porque já corrigiu mais de 20% face ao máximo anterior de 4 de janeiro e agora? o que é que vai acontecer? é isso eu estou a meter este gráfico aqui não estamos a falar da análise técnica não é o objetivo da sessão mas também nos ajuda vejam bem o plano é se quebrar fruto da expectativa dos mercados anteciparem uma reação temos um caminho ainda longo a percorrer porque nas correções nos bear markets anteriores tivemos uma correção dura 50% 57% e que vai retestar mais estas médias móveis de média longo prazo eu não estou a prever o que vai acontecer estou-vos a dizer estou-vos a dizer o seguinte incorporem isto no vosso mindset ah mas eu não gosto de comprar ações só gosto de comprar fundos ou ETF ou o que for tudo bem é uma decisão vossa mas eu costumo dizer a todas as pessoas isto é obrigatório para todos ou seja se aqui podem comprar por isso simplesmente um fundo de investimento que replica o SP500 eu compreendo isso mas vocês não podem fazer isso se perceberem o que se passa nos mercados só podem tomar as decisões de investimento se perceberem isto o ativo onde vocês vão replicar toda esta informação que eu vos estou a dar é uma decisão vossa é uma decisão vossa e eu vivo muito bem com isso eu só não vivo bem com vocês é vocês estarem a comprar à toa todos estes ativos estão em correção porque já não pode descer mais meus amigos eu tenho clientes que na altura do BCP não me levem a mal depois daquela crise nas substituições da administração o BCP corrigia 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 e todos me perguntavam eu vou comprar a BCP e já não pode descer mais e eu está aqui um desses eu dizia eu não comprei nem vou comprar não me sinto minimamente confortável ou shortas ou não fazes nada procuras outra ativa infelizmente eu conheço pessoas que perderam muito dinheiro no BCP e perderam muito dinheiro no Banif e como já falaram aqui na apresentação anterior no BES também há coisas muito boas mas o nosso principal objetivo é mitigarmos o risco não se esqueçam mitigar risco porque o vosso capital a mim o dinheiro custa-me muito a ganhar acho que vocês também eu não tenho uma árvore que deem os euritos certo? então têm que preservar capital e a seguir não se esquecerem de preservar capital e tomem decisões de investimento com base em trabalho de research deste tipo é como todos os meus colegas anteriormente falaram que querem investir em empresas estudem as empresas conheçam os fundamentais conheçam as reações conheçam a dividend yield conheçam os PERs aquilo que vocês quiserem mas informem-se está bem? não comprem porque o vizinho do lado está a comprar e com todo o respeito eu gosto muito da comunicação social mas tenham atenção a muita da comunicação social muita tem algumas comunicações ou publicações que na minha opinião não são as melhores não é que sejam más não são as melhores eu tenho sempre esta forma simpática de dizer as coisas e o que é que eu tinha aqui para vos mostrar a seguir que é para eu vou aqui esta parte vou ter que passar vocês têm aqui é já agora eu e depois queria eu posso-vos perfeitamente posso-vos perfeitamente eu e a Inca Market darmos oferecermos esta apresentação depois da depois da sessão de Lisboa obviamente para isso basta irem às nossas redes sociais numa das fotografias que nós estamos a publicar do evento fazerem um gosto e um comentário a dizer que querem receber a nossa apresentação que nós depois enviamos depois da apresentação de Lisboa obviamente que é para também os colegas que vão ver em Lisboa não ficarem prejudicados se vocês quiserem vão lá em Inca Market Facebook Instagram façam gosto na fotografia que temos aqui do evento e façam um comentário a dizer que querem receber a apresentação o que está aqui é informação pertinente já agora permitam-me se isto andar para trás o que é que eu fiz têm um gráfico a seguir diário para analisar este bear market este bear market e todos aqueles para vocês perceberem que não é muito diferente daquilo que temos agora eu vou-me concentrar naquilo que estamos a viver agora só para estamos quase a concluir estes mercados é uma coisa isto é o isto é o bear market material isto é o SP atual desde o 4 de janeiro como vocês podem ver mesmo quem não conheça não sabe a análise técnica temos ali mínimos e máximos sucessivamente inferiores sucessivamente inferiores temos uma linha tendência descendente que está a unir os topos mas o que é que eu vos quero mostrar que depois desta leitura deste mínimo de 13 de outubro o mercado está em alta e está como fez aqui e como fez ali a retomar uma zona importante e a minha percepção é que o mercado depois do dia 11 de novembro 10 de novembro quinta-feira da saída da inflação nos Estados Unidos com aquela revisão com aquele número de 7,3 que parece que é pouco para mim é muito eu nunca vivi com inflação a estes números o mercado pensou que isto estava tudo resolvido e na minha opinião não está não está resolvido ok atenção o mercado está a registrar esta média móvel 200 no diário veremos o que é que pode acontecer ali não me choca que tenha a capacidade de apreciar mais não se esqueçam que estamos no dia que estamos e temos reunião da Fed no dia 14 de dezembro não me choca que até lá ou alguns dias antes da reunião o mercado possa ficar contente tivemos estas reuniões intercalares etc, etc mas que depois torne o seu curso normal que na minha opinião é aquilo que pode vir a acontecer e o futuro dos mercados vamos lá esta é a pergunta do milhão de euros não é? por isso a resposta é eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer nada não faço a mínima ideia mas tenho o meu plano o meu plano é vocês têm que ter a capacidade de responder a duas coisas primeiro lugar primeiro lugar a subida das taxas de juros nos Estados Unidos já estão todas descontadas o pico da inflação foi atingido se forem ver a última comunicação de Paulo ele fala no lagging efeito ou seja as taxas subiram a partir de março e há este efeito lagging que só agora é que parece dar algum efeito no controle da inflação a refeite dá a continuar a subir esta taxa de juros mesmo que seja menos mas vai continuar a terminal rate atual à data de hoje é muito superior aos 4% Paulo na conferência de imprensa quando lhe perguntaram e a terminal rate o que é que vão fazer? ele diz na primeira vez que lhe perguntam diz assim ainda não discutimos a sério essa questão passado uma semana sai a inflação e está tudo resolvido não me parece acredito que esta questão da subida das taxas possa já estar muito descontada nos mercados mas não acredito que esta possível recessão possa estar descontada eu não sei se vamos ter mas eu vou-vos mostrar dados dos mais recentes que há só para terminar isto é importante nem todos vocês se calhar têm conhecimento desta informação há uma coisa que o FMI publica que é o World Economic Outlook sai duas vezes por ano quem não conhece leitura obrigatória sai em Abril e sai em Outubro de cada ano no último que saiu em Outubro o FMI fez projeções económicas para o crescimento de 22 e 23 e isto é informação muito fidedigna além das progressões dos bancos centrais temos aqui o FMI a dar-nos informação pertinente o que é que o FMI nos diz? eu até meti aqui em para a área euro para o ano de 2023 crescimento de 0.5 para a Alemanha recessão de 0.3 e para a Itália recessão de 0.2 e isto era em Outubro partindo de muitas premissas ainda temos a guerra a correr ainda temos todos esses efeitos de desregulações no lado do supply vai acontecer? não vai? é uma decisão vossa eu estou-vos a mostrar as ferramentas taxa de juros subir inflação ainda não controlada as famílias e as empresas vão ter muito dinheiro parece-me que esta questão ainda não estará impactada nos mercados e eu também percebo de contas e de balanços de empresas acompanhem esses processos e vou-vos mostrar mais a discrepância que há e o medo que isto me mete a última reunião do Banco Central Europeu que fez previsões económicas foi de setembro e vejam bem o que é que o Banco Central Europeu disse para a zona euro para o crescimento da zona euro em 2023 ia ser de 0.9 ou seja o Banco Central Europeu diz-nos previsão de 0.9 o FMI diz-nos pouco tempo depois que a zona euro vai ter um crescimento de 0.5 é uma diferença significativa de duas entidades com tantos que eles dizem a economia quando isto acontece eu fico mais nervoso eu sou académico não, não é para Portugal é para a zona euro ah ok, ok era bom que sim não me importava nada eu parece-me é que vai ficar muito menos do que isso mas vamos ver importante na reunião de 14 de setembro da FED de dezembro da FED e 15 de dezembro do Banco Central Europeu lerem e verem as previsões económicas para o ano 2023 elas vão ser revistas em baixo elas têm sido sucessivamente revistas em baixo e isto impacta nos nossos investimentos não tenham a menor dúvida só têm que tomar a decisão de investimento de acordo com este comportamento da economia e isto já esteve mais longe de acontecer já esteve mais longe de acontecer estou-vos a dar só informação independente isto não é nada reproduzido por mim obviamente é tudo consultado se não sabiam passam a saber se já sabiam recordam agora juntam isto tudo e percebem como é que isto pode impactar no vosso futuro enquanto investidores quem me dera a mim que há 20 anos quando eu comecei tivesse tido a oportunidade de ter um conjunto de pessoas a falar sobre estes assuntos simplesmente gostarem ou não este tipo de eventos faz muita falta e certamente vão ter a oportunidade de frequentar muitos outros com muita muita informação só para terminarmos eu vou terminar estou aqui isto preocupa-me é isto que eu vos queria mostrar sabe o que é que isto é? é isso Estados Unidos as maiores tecnológicas estão a começar a despedir o Face o Meta a Amazon a Salesforce dados do imobiliário americano de desaceleração etc isto é um sinoma um sintoma e nós investidores o que é que temos que fazer? não é negociar a notícia quando ela sai é tentar antecipar como é que isto vai impactar os mercados e é isso que eu faço e quando eu comecei a fazer isto eu consegui manter uma rendibilidade superior àquela que eu tinha antes de investir isto é difícil claro que é difícil nem que eu tivesse aqui 10 horas com vocês eu conseguia falar sobre tudo que eu tenho para vos mostrar se há coisa que eu gosto de fazer é falar sobre o mercado já vamos numa hora e 10 eu vou só mostrar mais uma coisa ou outra e depois vou passar a palavra a alguém o que eu tinha aqui para vos dizer é se vocês acham que a reação não está impactada e com base naquilo que eu vos estive a dizer da análise dos últimos bear markets o SP500 tem potencial para desvalorizar mais e temos aqui um canal descendente muito bem definido e temos zonas para além da quebra da média móvel mensal de 55 períodos temos a de 100 e a 200 e estas zonas importantes que foram suportes podem vir a ser suportes de mercado porque foram anteriormente não é nenhuma decisão de investimento nem nada disso é o que pode acontecer se efetivamente tivermos as cidades de previsões económicas a serem revistas em baixa e cada vez mais em baixa não é já não é amanhã pode vir a acontecer como pode não vir e eu vivo muito bem com isso se for sempre para cima é muito bom todos nós somos muito mais felizes em bull market ao menos eu sou é muito mais fácil antes de eu tinha aqui um conjunto de coisas de gráficos mas pronto eu agora vou passar à frente peço-vos desculpa estou só aqui a terminar em grande agradecimento pronto eu oi desculpa este ponta está peço só mais um bocadinho da vossa atenção era lá agora para terminar a mesa em beleza não é? está aqui pronto quero finalizar isto tudo dizer-vos que o mundo dos investimentos não é fácil dá trabalho mas é possível todos nós termos carteiras com boas rendibilidades pensando no médio e longo prazo e acho que é por isso que vocês também estão aqui não estou a falar mal de day trading nada disso eu pessoalmente identifico-me mais com swing e position trading nós também sabemos fazer day trading no segmento da TDC principal e é isso que fazemos mas informem-se estudem ouçam pessoas da área estudem 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 ouçam os melhores para vocês virem a ser melhores isto é um mercado de partilha isto é partilhar conhecimento e quero-vos agradecer por terem estado aqui comigo nesta hora e um quarto a ouvirem atenciosamente foram um público espetacular foi com muito gosto que estive aqui convosco se quiserem alguma coisa da minha parte basta contactarem o e-mail da Inca Market ou as redes sociais quem quiser receber a apresentação vá à nossa à nossa publicação meta lá um gosto um comentário que nós enviaremos depois do evento em Lisboa com todo o gosto quem quiser saber mais de nós visite o nosso o nosso site o nosso canal do Youtube quinta-feira penso eu vamos fazer um webinar ao vivo com a XTB temos feito muitos vão ao canal da XTB e tenham lá vários webinars que nós fazemos análise técnica e fundamental muito obrigado a vocês muito obrigado ao convite da XTB uma parceria de educação espetacular um broker de confiança eu sou cliente há muitos anos e nunca tive a necessidade e nunca tive nenhum problema com eles e obrigado aos meus colegas de painel o Luís o Eugênio o José e penso que ainda o Mar vai falar sucesso para a participação dele e muito obrigado a todos foi um prazer disponham Aplausos 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 Aplausos